O presidente Lula inaugura hoje em São Bernardo do Campo o novo prédio da Universidade Federal do ABC, criada no primeiro mandato de Lula. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente disse que a educação é o maior investimento que se pode deixar para o futuro do país. E que na Universidade do ABC, 5 mil alunos são beneficiados com 22 novos laboratórios de pesquisa científica e inovação tecnológica. E finaliza afirmando que voltamos a ser um país que acredita e incentiva o futuro. Na federal do ABC, o presidente Lula ainda visita instalações de uma empresa de fabricação de ônibus elétricos. O prédio de 5.800 metros quadrados abriga salas de aula, 22 laboratórios de pesquisa voltados a áreas como genética e desenvolvimento energético e 20 laboratórios de graduação. Previsto no projeto original do campus da Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, o novo bloco vai ser usado por cerca de 3 mil alunos. Nós temos aqui no campus cerca de 5 mil alunas e alunos, imaginando que nem todas e todos estão nos cursos tecnológicos, né? Nós vamos ter metade disso, pelo menos, fazendo uso quase que semanal dessa infraestrutura. A construção do prédio começou no final de 2015 e deveria levar dois anos para ser concluída. Mas uma enorme queda no orçamento destinado à instituição em 2017 fez as obras se arrastarem pelos últimos anos. Um esforço nosso de captar recursos, de buscar apoio. E aí a bancada paulista, federal paulista, e alguns deputados da região foram fundamentais para a gente continuar investindo. O valor total investido foi de 28 milhões e meio de reais. Foram 13 milhões e meio de recursos do governo federal e mais de 10 milhões de reais em emendas de parlamentares. A inauguração vai acontecer nesta sexta-feira com a presença do presidente Lula, primeiro doutor honoris causa da entidade. E faz parte da retomada dos investimentos em infraestrutura por parte do Ministério da Educação. A nossa intenção é voltar a ter investimento suficiente para que todas as obras sejam terminadas e que a gente possa expandir ainda mais o sistema federal, que é o que nós precisamos para o nosso país.